Você pode voar, a tua dor foi eu quem coloquei Somente pra te estruturar eu sou o teu rei Chegou o tempo de você, o sonho de cantar Então se alegra, a sua alma vai chegar Não vai viver comigo aqui, aonde tudo é de ouro Gabriel Esquerub está aqui Os anjos e o arcanjo me deram, te esperam pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo de cantar chegou Canta irmão, tanta mocidade Porque Deus chegou Nessa oração Eu vejo um cavalo branco galopando Um anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim que vem pra sua oração Então toca, toca agora em comunhão O céu está lento pra te visitar Uma chave dourada eu estou vendo chegar Eu mando na justiça, eu mando na terra em vão Eu calmo o inferno pra ouvir tua canção Quem tem o glória, dá o glória, vem na comunhão Quem volta, acorda, acorda o seu violão Meus irmãos, eu vim aqui Chegada na mão Já tô tomado pra te anunciar Com a visão É tempo de você cantar E ninguém vai impedir Vou abraçar a tua alma Vai voltar a sorrir Tua linguagem é o fogo que vai queimar O inimigo e a terror O inimigo e a terror Vem de amigas Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nessa oração O rei ouveu as crônicas e me contou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É forte a pé que o inimigo vai se entalar Eu vou marchando e a glória vai se visitar Quem acredita nessa causa, Deus irá passar A nossa cidade que está aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar Eu não conheço mais as que te propôs A roupa de rio, o seu tempo agora chegou É forte a pé que o inimigo vai se calar Eu vou marchando e a glória vai se visitar Quem acredita nessa causa, Deus irá passar A nossa cidade que está aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar Deus está em uma recidência É tempo de cantar Sou de Deus e o seu tempo agora chegou É tempo de cantar Deus vai abençoar Hoje eu vou cessar Ação e a glória vai se salvar Eu daria pra você Eu quero se lembrar Meu Deus, o Senhor vai me citar Quantas promessas vão me ter Mas nada aconteceu Espere um pouco, eu não ligo, eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou te dar Quando eu chegar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Eu sou contigo, eu sou contigo Eu vou te dar, eu vou te dar Vem a comunhão, o que Deus chegou, nessa oração. Amém.